Velha da terra morena Era assim, senhor doutor, antigamente, não se compravam a vassoura Mas a senhora dizia-se de junho, se a senhora virava Não era como agora, que agora queres estudar a fim Velha que a onda condena Ai, meu Deus, musicou Feita em pedaços na areia Saia rota subindo a estrada Ainda à noite rompendo o fã A mulher pega na abraçada Erva fresca, supremo bem Cantarola numa ramada Pela estrada vai a mulher Meu senhor, nesta caminhada Nem me lembra do amanhecer Há quem viva sem dar por nada Há quem morra sem tal saber Velha ardida, velha queimada Venda fruta se queres comer À noitinha a mulher alcança Quem lhe compra do seu manjar Para dar à cabrinha mansa Nela fresca da cor do mar Na calçada uma mancha negra Cobriu tudo e alivicou Anda velha da saia preta Flor que ao vento no chão tombou No inverno terás fartura Nerva fora, supremo bem Cantarola tua amargura Mãe a moça nunca mais vem É lá da terra morena É lá da terra morena Verá que a onda condena Feita em pedaços na areia